Música Alô galera, sou o Marlon Sandro, sou aqui da equipe Nova União, já luto internacionalmente. Fui campeão do Japão em dois eventos no Japão, do Pancrase, do Sengoku. Meu treinamento aqui na Nova União é sempre duro, não só o meu, mas de toda a equipe. Aqui a gente tem uma equipe muito forte, tem uma galera muito boa. A gente faz uma preparação física específica com o André Amarola e com o Orlando. Tem os nossos campeões aqui, tem o Akran Dias, que é campeão do Chotô, do Pena e do Leve. Tem o Eduardo Dantas, que é campeão também, está se preparando para a luta na Bela Tour. Tem o José Aldo aí, que é o grande campeão do UFC, entendeu? Então, tipo assim, aqui a gente se considera como uma família, a gente não se considera uma equipe. Então é sempre um ajudando o outro. O José Aldo vem aí me ajudar toda vez que eu vou lutar. Eu estou sempre pronto para ajudar ele, não só a mim, mas como a gente também ajuda todos os outros aqui da nossa equipe, que vão se preparar para qualquer luta aí. A gente está sempre presente para poder ajudar e formar essa equipe. E aí galera, eu sou o Marlon Sandro. Quer falar para vocês aí, ficarem ligados aí na TV Knockout, que é um grande site aí para todos aí ficarem ligados aí no mundo da luta, para aqueles que gostam mesmo, assistem e entendem de luta. E mesmo o público que é leigo aí vai entender que a TV Knockout está aí para ficar e para ajudar, fortalecer todos vocês aí e a gente também. Valeu galera, obrigado!